Um do Corinthians que ontem demitiu Jair Ventura e o técnico Fábio Carini pode ser anunciado a qualquer momento. Contratado em setembro para substituir Osmar Loss, Jair Ventura deixa o Corinthians com aproveitamento muito baixo, de apenas 31,5%. Ele conquistou quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. Foi a pior pontuação desde o rebaixamento em 2007. Com o ex-técnico do Botafogo e Santos, o Timão chegou à final da Copa do Brasil, mas perdeu o título para o Cruzeiro. No Brasileirão, a equipe correu risco de rebaixamento e terminou no 13º lugar, conseguindo uma vaga à Copa Sul-Americana. Não há outro nome a não ser Carilli para comandar o Timão. Ele está muito próximo de retornar ao clube no qual conquistou três títulos em um ano e meio de trabalho. Levou Paulista em 2017 e 2018 e Brasileiro em 2017. Bom, uma notícia que todo mundo esperava, né André? Há muito tempo aí, o André Chances não confirmou que o Jair Ventura iria permanecer no cargo, ainda mais depois dessa campanha pífia, né? Depois do rebaixamento do Corinthians foi a pior na história. Então, o Jair Ventura vai ficar marcado por isso também. Nos últimos 12 anos, essa foi a pior campanha da equipe do Corinthians. Então, o trabalho dele não rendeu e ele até teve um tempo razoável para isso. Ele pegou um time que não estava tão ruim assim, não estava brigando pelas primeiras posições, mas também não estava na rabeira do campeonato, estava no meio da tabela. Estava, sim, com a chance de G6 e ele acabou não conseguindo fazer com que esse time melhorasse. É uma... não esperava, porque para mim o Jair Ventura é um treinador promissor. E você acha que com o Carilli os bons ventos aí vão voltar para o Corinthians? Porque com ele o Corinthians não teve problema, só que depois que Rodriguinho, depois que Balbuena saiu, não foi mais o mesmo. O problema é o técnico? Vale lembrar que o Carilli ainda pegou um restinho daquele estilo de jogar do Tite. Embora entre a oportunidade que ele teve e o Tite, ainda teve o Oswaldo Oliveira no meio do caminho. Mas ele pegou um pouco daquela sequência. Eu acho que agora é que vai ser a grande prova de fogo para o Carilli. Que melhorar, melhora. Não sei se é ao ponto de disputar títulos, como por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Aí vai precisar de reforços.